Vira o pulmão do seu lado e diga pra ele assim, meu irmão, meu irmão, mais forte, meu irmão, meu irmão, a vitória é sua, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, amém, isso é pra quem aguarda Jesus, amém, vamos adorar, pode soltar aí, número 11 Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, receba esse louvão, receba essa adoração, que toda a honra, toda a glória, seja nada somente a ti, Jesus, oh, aleluia Pra que pensar assim, se Deus não te esquecer, Deus vai te dar de volta, tudo que você perdeu Alguém tão infeliz, te acha incapaz, mas você pode tudo, nosso Deus é muito mais Tá na cara que você vai vencer, a vitória é sua, com Deus não tem perdedor Se levante, vai em frente, se cavante, Deus te faz o vencedor Abençoado, protegido, revestido, resgatado, a vitória é sua, em nome de Jesus Pra derrotar, o inimigo foi vencido e exalignado, pelo sangue de Jesus Oh, aleluia, a vitória é sua, meu querido, não desista de contar, acredite, Deus é com você Não pare, não pare nessa caminhada, não, siga firme, Deus vai te dar a sua vitória Oh, aleluia Tá na cara que você vai vencer, a vitória é sua, com Deus não tem perdedor Se levante, vai em frente, se cavante, Deus te faz o vencedor Abençoado, protegido, revestido e exalignado, a vitória é sua, em nome de Jesus Abençoado, protegido, revestido e exalignado, pelo sangue de Jesus Abençoado, protegido e exalignado, pelo sangue de Jesus Abençoado, protegido e exalignado, pelo sangue de Jesus Abençoado, protegido e exalignado, pelo sangue de Jesus